Quintalhas Varandas de Olinda Faraó a teres no ar Descansa teus olhos mirando Não tem, Maria, o mar Não tem, Maria, o mar Eu sou daqui, mas vim de longe Eu sou daqui, mas vim de longe Contando estrelas, naveguei na barca grande Contando estrelas, naveguei na barca grande Gravo vermelho na latela Gravo vermelho na latela A madrugada eu vou barajo com ela A madrugada eu vou barajo com ela Tem rosa de cor morena Uma verbena pra me enfeitar São flores de carne e osso Pro meu pescoço, pro meu colar Eu sou daqui, mas vim de longe Eu sou daqui, mas vim de longe Com tantas estrelas, naveguei na barca grande Com tantas estrelas, naveguei na barca grande Gravo vermelho na latela Gravo vermelho na latela A madrugada eu vou barajo com ela Gravo vermelho na latela Tem rosa de cor morena Uma verbena pra me enfeitar São flores de carne e osso Pro meu pescoço, pro meu colar Gravo vermelho na latela 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 Gravo vermelho na latela